E aí, galera do Espírito Santo? Até que enfim, hein? Tô chegando, Espírito Santo, dia 20 de outubro, no Teatro UFIS, tá bom? Pra gente dar muita risada juntos e no final, dar aquele abraço, tirar aquela foto gostosa e vamos nessa. Alô, Espírito Santo, até que enfim, tô chegando, Teatro da UFIS, corre, 20 de outubro, hein?